Eu tenho as marcas de quem Tinha tudo pra viver Longe do altar de Deus Longe da graça Quem me vê assim cantando Não sabe o que eu sofri Mas eu atravessei o rio E o que passou, passou Passou, passou Fui resgatador Das amarras do pecado E eu não devo nada pro inimigo Não, não, não Estou coberto e lavado Fui justificado Pelo sangue Sai do chão se você foi perdoado Eu fui perdoado Aleluia Eu sou livre Eu sou livre Eu sou livre Eu fui perdoado Aleluia Eu sou livre Levanta a mão pro céu e canta Eu fui perdoado sim Eu fui perdoado Aleluia Eu sou livre Eu sou livre Eu fui perdoado Eu fui perdoado Eu fui perdoado Aleluia Eu sou livre Eu tenho as marcas de quem Tinha tudo pra viver Longe do altar de Deus Longe da graça Quem me vê assim cantando Não sabe o que eu sofri Mas eu atravessei o rio E o que passou, passou Amém, meu irmão Passou Aleluia Fui resgatador Das amarras do pecado E eu não devo nada pro inimigo Se você crer nisso Da glória a Deus Da glória a Deus Estou coberto e lavado Fui justificado Pelo sangue Tira o pezinho do chão E canta comigo Eu fui perdoado Aleluia Eu sou livre Eu sou livre Eu sou livre Eu fui perdoado Aleluia Eu sou livre Eu sou livre Eu fui perdoado Aleluia Eu sou livre Eu fui perdoado Aleluia Eu sou livre Segura comigo Segura comigo Cante então Eu fui perdoado Aleluia Eu sou livre Eu fui perdoado Aleluia Eu sou livre Eu fui perdoado Eu fui perdoado Eu fui perdoado Aleluia Eu sou livre Aleluia Aleluia Eu fui perdoado Aleluia Eu sou livre Eu fui perdoado Aleluia Eu sou livre Eu sou livre Eu sou livre Eu sou livre Eu sou livre